Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. Desejo me dedicar a assistência social, mas não sei como começar. Considero muito importante que trate de descobrir, não como começar, mas porque deseja prestar serviços sociais. É porque você vê tanto sofrimento no mundo, fome, doença, exploração, a brutal indiferença dos opulentos ao lado da mais aterradora pobreza, a inimizade entre o homem e o homem. É essa a razão? Deseja prestar serviços sociais porque há amor em seu coração e não está, portanto, interessado em seu preenchimento próprio? Ou será a assistência social um meio de fugir de você mesmo? Você compreende isso? Veja, por exemplo, que há muito de odioso no casamento ortodoxo, segundo as velhas convenções. E assim diz, nunca me casarei. E você se atira de corpo e alma ao trabalho social, ou talvez os seus pais te estimulem a isso, ou ainda pode ser que tenha um ideal. Se esse trabalho representa um meio de fuga, ou se está meramente a seguir um ideal estabelecido pela sociedade, por um líder ou sacerdote, ou por você mesmo, então todo e qualquer serviço social que venha a prestar só irá causar mais sofrimento. Mas se em seu coração tem amor, se está buscando a verdade e é, portanto, um ente verdadeiramente religioso, se já não é ambicioso, se já não aspira ao êxito e sua virtude não te está conduzindo à respeitabilidade, então sua própria vida concorrerá para a total transformação da sociedade. Acho muito importante compreender isso. Quando somos jovens, quase todos vocês ou são, desejamos fazer alguma coisa e a assistência social está em voga. Escrevem-se livros a respeito dela, os jornais lhe fazem a propaganda, há escolas para treinar assistentes sociais, etc. Mas veja, se não houver autoconhecimento, se não houver compreensão de você mesmo e de suas relações, qualquer serviço social que preste virará cinzas em sua boca. É o homem feliz e não o idealista ou pobre fujão que é revolucionário. E o homem feliz não é o homem de muitos haveres. O homem feliz é o homem verdadeiramente religioso e o próprio viver dele é trabalho social. Mas se meramente se tornar um dentre os inumeráveis assistentes sociais, vazio ficará o seu coração. Você pode dar todo o seu dinheiro ou persuadir outros a contribuírem com o seu e promover maravilhosas reformas. Porém, enquanto tiver vazio o coração e a mente cheia de teorias, sua vida será monótona, cansativa e sem alegria. Em primeiro lugar, trate de compreender a você mesmo, porque desse autoconhecimento virá a ação correta. Pergunta, por que é tão insensível o homem? Resposta, isso é bastante simples, não? Quando a educação se limita a transmitir conhecimentos e a preparar o estudante para obter empregos. Quando lhe acena com ideais e o ensina a interessar-se unicamente em seu próprio sucesso. É óbvio que o homem tem de tornar-se insensível. Os mais de nós não temos amor em nossos corações. Nunca olhamos para as estrelas ou nos deleitamos com o murmúrio das águas. Nunca observamos a dança do luar sobre as águas de uma torrente. Ou o voo de uma ave. Nenhuma canção temos em nosso coração. Estamos sempre preocupados e sempre ocupados. Nossa mente está cheia de planos e de ideais de salvação da humanidade. Professamos a fraternidade e nossa própria fisionomia é um desmentindo disso. Eis porque tantos importa. Recebemos educação correta enquanto estamos jovens. Enquanto nossa mente e coração são receptivos, sensíveis e ardorosos. Mas esse ardor, essa energia, essa compreensão explosiva são destruídos quando temos medo. Em geral, tememos. Tememos nossos pais, tememos nossos mestres, o sacerdote, o governo, o patrão. Temos medo de nós mesmos. E, consequentemente, a vida se torna uma coisa temível, sombria. E, por isso, o homem se torna insensível. Pergunta. Pode uma pessoa abster-se de fazer o que lhe satisfaz e, ao mesmo tempo, encontrar o caminho da liberdade? Resposta. Uma das coisas mais difíceis é saber o que queremos fazer. Não só enquanto estamos jovens, mas durante toda a vida. E, a menos que você mesmo descubra o que deseja realmente fazer com todo o seu ser, acabará fazendo algo de nenhum interesse vital para você. E sua vida será, então, lastimável. E, nesse estado lastimável, busca distração nos cinemas, na bebida, na leitura de inumeráveis livros, em alguma espécie de reforma social e etc. Assim sendo, pode o educador te ajudar a descobrir o que deseja fazer em toda a vida, independente do que desejem que façam os seus pais ou a sociedade? Essa é a verdadeira questão, não acha? Porque, se puder descobrir o que gosta de fazer com todo o seu ser, será, então, um homem livre. Terá, então, capacidade, confiança e iniciativa. Mas, se desconhecendo o que realmente gosta de fazer, você se torna advogado, político ou o que quer que seja, não haverá, então, felicidade para você. Porque essa própria profissão se tornará um meio de destruição sua e dos outros. Você deve descobrir por você mesmo o que gosta de fazer. Não pense em escolher uma profissão a fim de se ajustar à sociedade, porque, dessa maneira, nunca descobrirá o que realmente gosta de fazer. Se gosta de fazer uma certa coisa, não há problema de escolha. Quando ama e deixa o amor atuar livremente, há, então, ação concreta, porque o amor não busca êxito, não se envolve em imitação. Mas, se se entrega sua vida a algo que não ama, você nunca será livre. O fazer, meramente o que te apraz, não é a mesma coisa que fazer o que gosta de fazer. O descobrimento daquilo que gosta verdadeiramente de fazer, requer muita penetração e profundo discernimento. Não comece pensando em termos de ganhar a vida. Mas, se descobrir o que gosta de fazer, terá, então, o seu meio de vida. Pergunta. Pergunta. É verdade que só os puros podem ser sem medo? Resposta. Não acalanteie ideais de pureza, castidade, fraternidade, não violência e etc, e etc, e etc. Porque eles nada significam. Não tente ser corajoso, porque isso é simples reação do medo. Ser sem medo exige extraordinária perspicácia, compreensão de todo o processo do medo e de sua causa. Há medo enquanto desejamos segurança. Segurança no casamento, segurança no emprego, na posição, nas responsabilidades, segurança nas ideias, nas crenças, segurança nas relações com o mundo ou nas relações com Deus. No momento em que a mente estiver em busca de segurança ou de satisfação, em qualquer forma ou em qualquer nível que seja, haverá necessariamente medo. E o que importa é estar côncio desse processo e compreendê-lo. Isso não é questão de pureza, dessa coisa chamada pureza. A mente alertada, vigilante. A mente livre do medo é uma mente inocente. E só a mente inocente pode compreender a realidade, a verdade ou Deus. Infelizmente, nesse país, como noutras partes, os ideais assumiram uma extraordinária importância. Sendo ideal aquilo que deveria ser. Eu deveria ser não violento, eu devia ser bom e por aí afora. O ideal, o que devia ser, está sempre muito longe e, por isso, nunca é. Os ideais são uma verdadeira desgraça porque te impedem de pensar direto, simples, verdadeiro, em presença dos fatos. O ideal, o que deveria ser, é uma fuga ao que é. O que é, é o fato de que tem medo. Medo do que digam seus pais, do que pensam os outros. Medo da sociedade, medo da doença, medo da morte. E se você enfrenta o que é, se o olha e penetra, ainda que isso seja doloroso e o compreende, verá como sua mente se torna muito simples e clara. E nessa própria claridade está a sensação do medo. Infelizmente, somos educados com todos os absurdos filosóficos dos ideais, que são um mero adiamento. Eles não têm nenhuma validade. Tem, por exemplo, o ideal da não violência. Mas você é não violento? Assim, por que não enfrenta sua violência? Por que não olha o que você é? Se observar sua própria avidez, sua missão, seus prazeres e distrações, e começar a compreender tudo isso, verá que o tempo, como meio de progresso, como meio de alcançar o ideal, terá deixado de existir. Veja, a mente inventa o tempo para alcançar seus objetivos. E por isso, nunca está quieta e serena. A mente serena é inocente, fresca, ainda que tenha um milênio de experiência, e por isso é capaz de resolver os problemas de sua própria vida de relação. Pergunta. O homem é vítima de seus próprios desejos, que criam muitos problemas. Como poderá ele criar um estado de não desejo? Resposta. A vontade de criar um estado de não desejo é um mero artifício mental. Percebendo que o desejo cria sofrimentos e querendo livrar-se dele. Projeta a mente o ideal de não desejo e, em seguida, pergunta. Como alcançarei esse ideal? E o que acontece, então? Para você ser sem desejo, reprime o seu desejo, não é? Estrangula o desejo e procura matá-lo. E depois pensa ter alcançado o estado de não desejo. E isso é inteiramente falso. O que é o desejo? É energia, não é? E no momento em que sufoca sua energia, você fez de você mesmo um ente embotado e sem vida. Foi isso que aconteceu na Índia. Todos os chamados homens religiosos sufocaram o seu desejo. São muitos raros os que pensam e que são livres. O importante, pois, não é sufocar o desejo, porém compreender a energia e a utilização da energia na direção certa. Quando jovens, vocês têm energia em abundância. Energia que te dá vontade de saltar montanhas, de pegar as estrelas. Então entra em cena a sociedade e te manda manter essa energia entre os muros da prisão, a que ela chama respeitabilidade. Por meio da educação, de todas as formas de sanção e de controle, essa energia é gradualmente exprimida de você. Mas você necessita de mais energia, e não de menos. Porque se não possui imensa energia, nunca descobrirá o verdadeiro. O problema, pois, não é como reduzir a energia, porém antes como conservá-la e aumentá-la, como fazê-la independente e contínua. Mas não há modo de nenhuma crença ou sociedade, para que se torne um movimento em direção à verdade e a Deus. Tem então a energia um significado totalmente diferente. Assim como o seixo jogado em uma lagoa tranquila, forma um ciclo crescente, assim também a ação da energia, que se dirige para a verdade e cria as ondas de uma nova cultura. A energia é então ilimitada e imensurável. E essa energia é Deus. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com o Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos dois vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!